Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, voltei com uma série de vídeos aí pro canal de Páscoa, né? Com o tema Páscoa. E foi tudo feito com muito carinho, tá gente? É vídeo de faça você mesmo, de comprinhas de Páscoa, de mesa posta, né? E tá bem bacana, tá bom? Espero que vocês fiquem comigo nessa série de vídeos, né? Deixando seu like, avaliando aí o vídeo, tá bom? Gente, não esqueça de se inscrever no canal, que isso é muito importante, tá gente? Pro crescimento do canal, que aos pouquinhos a gente tá alcançando, né? E eu sou muito grata a cada um de vocês, tá bom? Gente, o primeiro vídeo que eu vou tá mostrando pra vocês aí é como fazer um ovinho de Páscoa personalizado, né? Em tecido. Tá muito bonito, né? E super fácil de fazer, tá gente? Então, vem comigo pra mais esse vídeo. Vem! Então pessoal, esses são os ovinhos de Páscoa, que eu quero tá compartilhando aí o passo a passo com vocês, tá? Eu fiz todos esses aqui, que é pro arranjo da minha mesa posta na Páscoa, né? E olha que gracinha, gente, olha os detalhes, que riqueza, pérolazinha, ó, que delicadeza, gente. Super fácil de fazer, tá bom, gente? Então, vem comigo para o passo a passo. Vem! Bom, pessoal, para fazer esses ovinhos, a gente vai precisar desses materiais. Vamos precisar de ovos, ovos tipo de galinha e isopor, tá gente? Eu comprei a embalagem, gente, com nove ovos, que saiu oito reais, tá? Vamos precisar também de tecidos variados, né? Aí você escolhe o da sua preferência. Aviamentos, né? Isso aqui eu já tinha tudo em casa, gente. Aviamento, ó, tem esse que nos traz, que é o que eu utilizei nesse aqui, ó. E esse outro aqui, que também, esse aqui é do coelhinho, que eu comprei, que depois vocês vão ver nas compras de Páscoa. Aí eu tirei, personalizei o meu coelhinho, que depois eu vou estar mostrando para vocês também. E coloquei, e peguei para utilizar nos ovinhos, né? E fitilho, gente, esse fitilho é aquele de cetim, tá? Da face simples, ó. Que a gente está utilizando, aí você compra a cor, ou você utiliza a cor que vai melhor combinar com os seus tecidos, tá? Vamos precisar também de uma espátula. Essa aqui, gente, é a minha espátula de queijo, mas ela deu super certo para estar fazendo os ovinhos, tá? Mas pode ser usado o estilete também. E uma tesoura para a gente cortar os excessos de tecido. Ah, e para colar, gente, a gente vai precisar do silicone, cola de silicone, né? Esse aqui é o silicone líquido, ou a cola quente. Eu vou estar trabalhando com esse silicone líquido aqui. Bom, pessoal, nós vamos pegar primeiro o ovinho, e a gente vai fazer uma marcação nele, e cortando, ou seja, você vê o meio dele, né? Para ir cortando, aí eu já introduzo aqui, ó, e vou enfiando mais ou menos uns centímetros, né? Que é onde o tecido vai ser entrado, ó. Como dá super certo essa espátula de queijo, eu achei melhor que o bisturi. Eu achei melhor que o estilete. Aí você vê, olha aqui, o tanto que eu estou afundando, ó. Tá vendo? Até chegar aqui no início, ó, onde você começou, né? Ó, facinho, tá, gente? Ó, só é facinho de cortar, ó. Não cortar tudo, tá? Depois disso, você vai escolher a combinação de tecido. Eu vou pegar esses dois aqui, tá? Eu estou fazendo, geralmente, gente, de duas faces, ó, aqui, ó, né? Dois tecidos. Esse aqui eu fiz todo do mesmo tecido. Mas eu peguei esses dois aqui, né? Vou estar colocando aqui, ó, gente. Cortei um pedaço maior que cubra aqui, ó, a lateral. Você mede por aqui, ó. Onde você vai introduzir um pedaço bom. E vamos introduzir com a costa da espátula também. A mesma espátula. Olha como é simples de estar fazendo, gente. Aí eu vou prendendo aqui, ó. Vai ficar um pouquinho engilhadinho. Não é pra introduzir todo o tecido, tá, gente? Mas o que depois, ó... Porque depois vai vir um outro tecido. Vai sobrar essas rebarbas aqui. Aí é isso que a gente vai cortar. E vai esticando, tá, gente? Com esse dedo aqui, ó. Pra ficar bem esticadinho. Vai dar uns engilhadinhos, né? Uns... Umas preguinhas assim. Mas não tem problema. Tá? Aí você vai com jeitinho. Vendo, né? Onde pode... Ó aqui, ó. Vai ficar aqui essa prega, tá vendo? Mas não tem problema, pessoal. Vai sempre esticando o tecido, gente. Pra ficar bem esticadinho no isopor, tá? Que é isso que vai deixar mais bonitinho o ovo. Bem ajustadinho, né? Aí aqui, ó. Tá tudo preso. Você vem e vai cortar o excesso desse tecido. Aqui, ó. Corta do jeito que tá, ó. Bem rente ao ovo. Porque depois facilita mais pra... Pra colocação dele. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui eu só tô prendendo o tecido no isopor. Olha aqui, gente. Vai ficar essas preguinhas mesmo. Mas não tem problema nenhum, não, tá? Aí, se tiver muita prega, você puxa de novo, ó. Aí, vem e arruma de novo. Que aí a prega vai diminuindo, né? Você vê um jeito dela diminuir. Aqui eu vou cortar o excesso. Aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou pegar o outro tecido, né? E colocar na outra lateral. Você observa, gente, a posição que vocês vão querer, tá? Eu vou... Não quero assim. Eu vou colocar esse desenho aqui. É geométrico de comprido. Aí, você empurra aqui, ó. Empurrou aqui. Vai prendendo em outra parte. Que aí vai ajudando, ó. Segura. Aí, estica. Aí, prende logo aqui embaixo. Aí, facilita, né? Ó. Quando a pontinha... Segura pequenininha aqui, já pode introduzir tudo, ó. Pra poder segurar bem o tecido. Tá vendo? Aqui. Fica assim. Não se preocupe com essas coisas aqui. Que o acabamento vai cobrir, tá? Depois de feito isso aqui. A gente vai pegar um pedaço do fitilho. Eu peguei um pedaço assim, ó. Você vai dobrar. Você vê o tamanho que você quer, né? Se quiser, de pendurar. Se não quiser, já pode deixar assim, fazer seu acabamento. E encerrar, né? Mas aí, eu vou querer que eu vou querer pendurar esses ovinhos. Aí, você junta a pontinha. Juntar aqui. Deixa eu cortar aqui esse excesso. Tá desfiando. Ó. Aí, você junta a pontinha. Eu costumo... Eu seguro aqui, porque aí, o que passar, eu seguro aqui, ó. E empurro. Aí, ó. Entra já direitinho. Tá vendo? Aí, agora, a gente vai pro aviamento. Nesse aviamento, aí você vai testando, né? O que você quer. Se você quer, ó. Esse de strass. Olha que lindo que ficou. Ou esse aqui. Que aí, o que eu vou colocar é esse aqui. Que eu achei mais delicadinho. Eu vou estar colocando esse aqui. Agora, eu vou estar passando a cola, gente. Aqui, ó. Aí, você começa a colar aqui da ponta. A cola de silicone, ou cola quente, ela é mais rápida pra aderir as coisas. Vamos continuar aqui colando. Vamos continuar colando. Aí, aqui, deu. Eu vou cortar o excesso, né? Aí, gente, eu coloco um pouquinho de cola já perto do fitilho. E aqui na frente também. E a cola tá acabando, ela vai ficando ruim pra... Aqui, ó. Pronto. Pronto, gente. Agora, é só deixar secar o tempo da cola. E está pronto o ovinho de Páscoa. Agora, eu vou fazer um outro com vocês novamente, tá? Vamos lá de novo, né? Vamos lá. Ó, furou no início. Pronto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Olha que lindo que ficou aqui. Super delicado, né? Só deixar secar agora e está pronto os seus alvinhos de Páscoa para enfeitar aí sua mesa de Páscoa e deixar sua casa linda, né? Ou qualquer cantinho da casa, tá, gente? E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Um super beijo e até a próxima. Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.